O mercado financeiro não para de se movimentar. Imagina você ganhar dinheiro apenas copiando o traders de pessoas famosas no mercado financeiro. Agora isso é possível com o Copzic. Você não precisa entender do mercado financeiro. Você não precisa deixar o seu computador ligado. Você apenas vai conectar-se na sua conta da corretora Deriv.com. E através de um token, todas as ordens serão abertas automaticamente na sua conta. E todo o lucro que nós obtivermos será enviado também para a sua conta da corretora. Veja como é fácil. Você utilizando o Copzic, temos esse histórico aqui de lucros nesta conta do mês inteiro. Aqui você vai verificando as ordens que são abertas automaticamente nesta conta que está copiando os traders aqui no Copzic. E você pode acompanhar esse extrato em tempo real conectando aqui no copzic.com. Você vai receber estas ordens automaticamente na sua conta todo dia. Rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ficou interessado e quer saber mais? Entre aqui no copzic.com. E todo o nosso lucro também será na sua conta. Dependendo do valor da sua banca, você vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Você deve ter uma banca não muito baixa. E você vai ter os melhores resultados na sua conta da corretora Derive.com. Faça o seu cadastro e comece agora mesmo a copiar as ordens automaticamente na sua conta da corretora Derive.com.